Hoje a gente vai fazer um tour para o canal no YouTube em comemoração aos 8k de inscritos. É inscrito, no YouTube é inscrito. Aos 8k de inscritos. Vamos fazer um tour aqui na feira de Toritama. Para quem ainda não veio, se anime e venha. Tem muito fornecedor bom aqui, mas infelizmente a gente não pode indicar porque a gente não conhece. Então de repente a gente vai indicar alguém que não conhece, aí dá problema. Então todos os fornecedores que aparecem são pessoas de confiança, que a gente conhece, que você pode comprar, que vai chegar tudo direitinho. Mas para quem vem presencialmente tem muita coisa boa, principalmente nesse pessoal ambulante. Você acha coisa que, pelo amor de Deus, você nem imagina que existe. O caba piscou. Se ele piscou, vai parar, né? Porque tem uns que pisca e... Aí ele pisca e continua andando, só para ver o caba se estrepar. O povo está realizando a compra através da gente e não está dizendo que veio pelo perfil. Para falar, para a pessoa que tem um resultado positivo, ele vai indicar para outro, né? É. Liga que veio pelo perfil, viu? É. Então também se for com uma seguidora, tu fica rindo quando eu falo isso. Tem que botar na cabeça do povo. Não, eu fico rindo de felicidade. É diferente. Olha, isso tudo aqui faz parte da feira até lá embaixo. Então aqui a gente começa pelo iShop. A gente vai fazer vídeo hoje. É para você ver a movimentação aí, ó. Ah, eu já tenho um negócio aí para o São João, ó. Rainha do Milho. Maria é Rainha do Milho, aí. Massa, viu? Aí, R$10,00. Oxe, eu estou feito... E eu achando escuro, velho. Ó, relógio, anel, camisa de time. Que é assim, meu amigo. Tem de tudo. Com uma equipe preparada para te ajudar a escolher o que mais combina com você. O NRV atacado. O vestido, o cardigan, o blaze e a pálsula. O que é o que é esse desse? 25. 25. Também? 25. E esse blaze? Mas é de 33. Tá aqui que ela olha a cabeça, a cabeça. Ela procura qualidade. E tem gente que procura preço. Ah, é assim, né? Aqui vai acreditar tudo. Porque o preço é bom. Isso, é eu. E tem também quem quiser importar, porque sabe que importar não é barato. Negócio diferente, né? Não sei se isso é... Isso é um linho, eu acho. É um linho. Amiga, esse vestido cinza aqui da esquina tá de quanto? Esse vestido cinza. 55. É, então é uma forma boa. É uma forma boa. Porque esse cinza aqui, ele usa um 44. 44. Ó, Zipper Jeans Square. Será que é o nome da loja mesmo? Porque às vezes o pessoal aluga e ainda fica com a fachada antiga, né? Não, 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 não. É, é essa mesmo, ó. Que é a etiqueta. Onde é isso esse vestido? Não é, não. Dá um achado, viu? Não, não, não. Vou fazer um achado agora desses vestidos. Vocês estão no YouTube, estão vendo primeiro. Vocês são privilegiados, viu? Essa aí é bonitão. Quanto esse, moço? Quanto é 70. 70? Bom, 70 conto. Tô na sapataria uns 200. Tá tudo misturando aqui, é. Esse aí, tá super foda, né? Amiga, você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Essas gotas ali, então, de quanto? 50 de cento. Ela é original, na época, não. Original. É. A carta é feita. É 10, né? É colombiano, é o seu nome do Brasil, vai estar de quanto para ele? Brasil? Vai ser 10, né? É. Eu sou um blogueiro, né? É. 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 É? É? É o filme, qual o final do... Qual o... É, Instagram, você na feira BR. Eu na feira BR. Pode dar pra seguir lá. Poxa, pode pra seguir mesmo. Esse dá mal. Movimentação da feira. Ó o buraco. Ó o buraco. Aí, o negócio aqui é animado. Cuida que São João tá na porta. Tá, tá, tá. Por quê? Caiu o saco. Tá, tá. Massa, olha aí. Meu filho, quando eu digo que aqui tem de tudo, tem de tudo mesmo. Tá, aqui de tudo. Quanto? Quanto? Cinquenta e dez? Dez. Dez? Tá bom. Vai levar? E se eu fizer quarenta nela pra ser assim? A cabe é desenrolada, hein? Olha que tal, bolinho. Mas essa taba é grande demais, não tem nem onde botar essa taba em casa. A casa é pequena. Isso é pra jurrasco, decoração, pra bolo, colocar frios, com aniversário, com confraternização, colocar uma torta. É minha utilidade. E como é que o caba faz pra te achar aqui? Só entrar em contato, viu? Então meta bronca aí. Qual é o número? Oitenta e um, DDD, nove, oito, um, sete, três, oito, quatro, zero, cinco. Isso aí. Procure, porque o negócio aqui é diferente, né, Brogueira? Agora a gente tá na frente do Parque das Feiras. O negócio aqui rende, meu filho. Dez e vinte e cinco, a gente já tá atrás de almoço. Aqui é o seguinte, tá desse jeito, mas quando o caba abre, a fila vai dar naquelas escadas. Olha como tá a fila agora. O negócio aqui é bom. Só pra ter água mais pouquinho que tomando água, porque perde no rim, é pior do que esse. Eu não entendi, foi nada. Você que tá sofrendo de amor, não se esquece de tomar água, porque perde no rim, é pior do que esse. É lógico. Então. Vou desligar a câmera depois dessa.